Não pergunte por que eu vou embora Tô apaixonado por você Mas a tua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Que mulher malvada Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Coração E viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Meu pobre coração Oh Meu pobre coração 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 Meu pobre coração